O Ivan Brandão teve terremoto na Argentina? Não sentiu lá não, na Lapa? Eu não senti na Lapa não. É, não, porque foi sentido aqui em São Paulo, em Osasco, né, aqui na Grande São Paulo, em Itatiba. Aliás, em Itatiba teve prédio que foi evacuado pelo Corpo de Bombeiros. Agora no andar alto, que hora foi? Pois é, foi por volta da madrugada ali. Os relatos daqui de São Paulo, que já são as réplicas, tem de duas a três horas da manhã, mas foi ontem à noite na Argentina um terremoto de 6.8 na escala que vai até 10. Mas foi por volta das oito da noite lá, e as réplicas aqui bateram um pouquinho mais tarde. Foi sentido também no Chile e na Bolívia. Não há registro de feridos ou de imóveis danificados, mas aqui em São Paulo o legal é que a USP tem um centro de sismologia, Megali. E aí você pode, você mesmo, como cidadão, se sentiu a terra tremer, você vai lá e coloca onde for. Então, muito aqui na nossa região, Zona Oeste de São Paulo. Mas o mais engraçado, ou curioso, é que muitos desses alertas vêm com comentários. Aí, por exemplo, eu vou citar só dois aqui. De uma moça que falou assim, poxa, o meu abajur caiu no chão. Caramba! E aí colocou assim, aí tem um comentário aqui do Carlos, que mora ali em Perdizes, e ele relata que a água da banheira de hidromassagem ondulou bastante. Ah! Mas é isso. Tá com a vida ganha, hein, Carlão? Mas foi sentido aqui em São Paulo e Minas Gerais também, mas sem ferido, só em Dayatuba que os bombeiros precisaram esvaziar alguns prédios, mas logo depois os moradores voltaram também. Vou ligar pro meu cunhado, mora lá. Tá bom, embalou o nosso sono, eu sinceramente não senti não. Obrigado, Ivan.